Vamos lá galera, nesse vídeo hoje nós vamos falar sobre a nossa série de como ficar rico com uma bolsa de valor se é possível. Só que essa vez nós vamos falar, é possível ser trader, se tornar rico como trader, operando no day trade? Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, logo depois da vinheta eu vou explicar exatamente o que eu acho sobre esse assunto. Então vamos lá, vou explicar para vocês um pouquinho, a primeira coisa é o que é trader, o que é day trade, vamos lá, muitas pessoas nem sabem. Quando a gente fala a palavra trader, é alguém que está tradando, tradando e normalmente quando a gente fala a palavra trader, a gente fala das pessoas que estão operando durante o dia, por isso que chama day trade, tradar durante o dia, operar durante o dia. São as pessoas que vocês, talvez, normalmente quando mostram as pessoas ficam na frente do computador, a frente dos gráficos da bolsa, o que eles fazem? Eles aproveitam a volatilidade do mercado, o que quer dizer bem volatilidade? Você tem que entender que independente se a ação sobe ou desce, ela nunca vai subir em uma linha reta ou nunca vai cair em uma linha reta. Ela simplesmente faz esses movimentos de altos e baixos e esse chama volatilidade, volatilidade o tempo todo. Se você, por exemplo, está acompanhando a bolsa de valores um pouquinho, você vê que um dia eles falam que ela está 104 mil pontos, outro dia 103, outro dia 105, outro dia 102, outro dia 99, outro dia ela voltou para 103, isso chama volatilidade, simplesmente isso. Agora, uma pessoa que ele faz trader, uma pessoa que opera day trade, ele aproveita esses momentos de volatilidade, quer dizer, quanto mais volatilidade o mercado, mais chance ele tem para entrar para uma operação e ganhar dinheiro. Quer dizer, se a ação ela vai subir rápido durante o dia, está subindo, ele tem chance de comprar ela quando ela está embaixo e ganhar quando ela está em cima. Quando ela vai mudar de tendência, ele vai começar a cair, se ele também opera nos shorts, quer dizer, ele opera vendidos, ele pode vender e comprar quando ela está mais barata e também ganhar dinheiro. Então, quanto mais volatilidade tem, mais dá para ganhar. E isso é extremamente atrativo para a maior parte das pessoas. Para as pessoas que buscam ganhar dinheiro rápido, isso parece uma ideia genial. Por quê? Porque você tem, às vezes, dezenas e centenas de oportunidades durante o dia dessa volatilidade, que você pode aproveitar os altos e baixos das ações, ou de opções, ou de outros que você está operando, e aproveitando essa volatilidade, você pode ganhar muito dinheiro. Vamos imaginar que cada operação que você faz, você ganha 2%, 3%. E se você faz, teoricamente, algumas operações durante o dia, você pode fazer lucro de 5%, 10%, 20%, 30% ou mais por cento por dia. Nossa, parece brilhante. Que ideia genial para ficar rico rápido. Está tudo lindo até agora. Isso é, muitas vezes, a promessa que as pessoas têm quando elas entram para lá. E muitas pessoas são atraídas para essa promessa. Tipo, imagina você poder trabalhar 2, 3 horas por dia e ganhar muito dinheiro, ganhar, valorizar muito o seu dinheiro com pouco trabalho ou pouco tempo durante o dia, fazer isso em tempo parcial. Às vezes, muitas vezes, oferecem, ah, só trabalhar na abertura do mercado, tipo das 10, às 10 e meia, só quando tem mais volatilidade, quando o mercado abre. Tem muitas conversas a respeito disso. E eu quero falar para vocês o que eu acho sobre isso. Infelizmente, no meu ponto de vista, de novo, eu não quero tirar sono de ninguém, se seu sono, seu trader, vai em frente. Eu sou a pessoa que mais apoia as pessoas para eles realmente buscar os sonos deles. Porém, se você me pergunta bem qual a probabilidade que eu vou me dar bem nisso, infelizmente, a probabilidade que você vai ser um trader bem sucedido e realmente vai ganhar dinheiro no longo prazo com isso, infelizmente, ela é extremamente pequena. E isso é um fato, não quero decepcionar ninguém, mas isso é um fato, eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona. Olha, uma coisa interessante. Uma pesquisa que fizeram mostrou que 90%, essa pesquisa foi durante 5 anos, que 90% das pessoas que estão fazendo day trade, que são traders, compra e vende ao longo do dia, perde dinheiro. 90%. Uma pesquisa que o Fernando e Bruno Giovanetti foi encomendado pela própria CVM, ok? E analisou dados, presta atenção, de 2012 até 2017, dados durante 5 anos. E nesse período, eles escolheram um universo de 19 mil pessoas que estavam fazendo essa operação de day trade. Não foi uma pesquisa com 5, 10, 50 azarados, foi uma pesquisa com um universo gigante de quase 20 mil pessoas. E presta atenção, desses 19 mil, apenas 1.558 pessoas, quer dizer, apenas 7,9%, continuando, operando depois de 300 pregões. Ou seja, a maior parte das pessoas, mais de 90%, já desistiram dessa ideia de continuar, porque provavelmente, a conclusão, obviamente, que não estava ganhando dinheiro, estava perdendo, por isso que eles pararam. E desses poucos que continuaram, esse pouco, desses 1.558, o prejuízo acumulado para esse grupo foi de 68 milhões. Quer dizer, 350 reais por dia, investido mediano, alguns, obviamente, que perderam mais. Mas não é essa questão. Agora, tem muitas pessoas que falam, ah, não, mas eles eram muito iniciantes. É apenas o primeiro ano, leva tempo para aprender. E essa pesquisa tentou tirar os primeiros humanos de operação, quer dizer, tirou os 250 primeiros pregões dessas pessoas. E pesquisar os resultados que eles tiveram no segundo ano, no terceiro. E mais incrível, que mesmo tirando o primeiro ano, 88% continuaram tendo prejuízos, ok? E menos de 1% dos sobreviventes tiveram um lucro constante, acima de 300 reais nesse caso. Ah, Ben, mas aí muitas pessoas que leiam isso podem falar, não, Ben, mas isso foi de 2012, 2017. Agora nós temos escolhas melhores, que ensinam mais as pessoas. Eu posso concordar com tudo. Pode ser que você ensina melhor, tem mais indicadores, tem mais análises, que ajudam para vocês. Mas, em modo geral, essa estatística, ela é muito provável que representa hoje. Talvez um pouco menos, talvez as pessoas tenham um pouco mais de sucesso hoje, mas não mudou muito. Por que isso, Ben? Por que é tão difícil operar nessa parte? Só para vocês entenderem, eu operei durante dois anos. Se eu vou falar para vocês que eu ganhei dinheiro, seria mentira. Não ganhei, não perdi, porque eu sempre operei com valores pequenos, para pegar mais experiência. E nunca mesmo cheguei para alavancar valores altos, justamente porque nunca senti segurança mesmo na minha capacidade de ganhar dinheiro constante com isso. E tudo que eu faço na vida, eu quero ter constante para poder realmente alavancar. E como nunca sentia, nunca fiz. E uma das pessoas que me ensinou isso, um grande amigo meu, chama Capano, uma pessoa extremamente inteligente nessa parte, quando eu falo inteligente, e, entendeu? Nessa parte, ele do TI, quer dizer, sabe fazer programador, análise, lendo tudo, estudando todo dia. Durante 15 anos que a gente conhece, que ele opera todos os dias, infelizmente a única coisa que ele conseguiu ganhar foi uma úlcera, foi ataque cardíaco, diabetes, e perdeu a esposa e quase perdeu a casa que ele estava morando. É isso. Agora, de novo, não estou aqui para desmotivar ninguém a fazer isso, eu só estou falando para você, porque eu conheço isso. Mas, bem, mas por que você acha que é tão difícil? Não é tão simples aprender, ah, aprender quando é o momento de compra, quando é, vocês têm indicadores que mostram. Sim, na teoria, tudo é lindo. Muitas vezes, quando ensina as pessoas análise gráfica, muitas vezes as pessoas analisam para trás. Elas veem os altos e baixos e falam, oh, aqui está vendo que esse era o momento de compra, que era o momento de venda, que é o momento, e tudo lindo. E você faz análise dos últimos anos e está tudo perfeito. Teoricamente, você ia saber exatamente o momento certo de entrar, o que vai sair do mercado. Isso, olhando o passado, olhando o presente, para o futuro, o jogo muda. E o jogo muda porque o que você vai ver daqui a um segundo, ele não é teoria, ele é prática. E muitas vezes, o que é a imagem que está aparecendo para você no gráfico, que está te mostrando para você, não é o momento de compra, ela pode aparecer no momento de compra, mas na mesma segunda que aparece no momento de compra, ela pode virar no momento de venda, no mesmo segundo. Agora, mesmo que a sua escolha foi correta, que você realmente acredita que vai subir, essa falta de segurança que vai ter, um movimento que vai ter contra o que você acha que vai acontecer agora, isso vai tirar a sua confiança. E no mercado tem N motivos que eu posso falar para vocês, porque muitas vezes não dá certo para dar trader para a maior parte das pessoas. Obviamente, é lógico que tem pessoas que nasceram para isso, que eles têm a frieza, que têm a experiência e que realmente ganham muito dinheiro. Eu conheço várias pessoas que têm extremo sucesso, que são até famosos, e eles têm muito sucesso nessa parte, mas é um porcentagem muito pequeno. A maior parte das pessoas, eles vão operar com várias ações complicadas. Primeira coisa, quando você opera, você opera, obviamente, a maior parte das pessoas opera com pouco dinheiro. E você está querendo surfar umas ondas, só que você está surfando as ondas que, na verdade, eles foram criados para aquilo que a gente chama market maker. O que é que são market makers? São os grandes fundos, os grandes operadores, as pessoas que injetam muito dinheiro. E conforme como eles operam com volume muito grande, eles conseguem, caso eles querem, eles conseguem mexer a bolsa, eles conseguem mexer aquela ação. Então, se é uma ação pequena, uma ação pequena que tem mais volatilidade, simplesmente, se é uma player grande, intra, ele pode operar exatamente contra o que você está prevendo que ia acontecer naquele momento. E ele vai aproveitar todos os top, ele vai aproveitar todos os gatilhos de segurança que você fez justamente para aproveitar isso. E muitas vezes você vê que você opera, entendeu? E você, quando a operação foi contra você, contra você, contra você, e você insiste, não, eu sei que vai subir, eu sei que vai subir, eu sei que vai subir. No momento que você fala, não, não adianta, eu não vou perder mais, eu vou cair fora. E no momento que você cai fora, de repente, a ação muda de direção, começa a subir. E você fala, nossa, eu saí um segundo antes. Isso não foi por acaso. Os grandes players sabem exatamente até onde você vai aguentar, e eles fazem exatamente contra você, para pegar seu gatilho, para pegar seu stop, para pegar todo esse bolado. Então, a primeira coisa, você está jogando contra player mil vezes maior que você. A segunda coisa, que hoje entrou nos últimos anos, e entra cada vez mais forte, chama inteligência artificial, robôs. O que você opera manualmente, muitas vezes, ou faz uma operação, eles fazem dezenas e centenas operações, simultaneamente, no mesmo segundo. Então, eles têm capacidade de colocar ordem, tirar ordem, colocar ordem, tirar ordem, e eles fazem uma bagunça nos todos os bugs. E tudo que você acha que está acontecendo agora, não. Agora tem muitas pessoas querendo comprar, na verdade, não tem ninguém que quer comprar. Ou tem poucas pessoas, mas como eles conseguiram colocar várias ordens que estão enganados, você tem a impressão, faz a impressão que agora é o momento de comprar, é o momento de vender. Então, eles conseguem fazer essa manipulação. E a terceira coisa, ou na verdade, mais coisas que tem, é chamar ganância, ou euforia e medo que nós temos o tempo todo. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que você fez a escolha certa. Você comprou a ação, você comprou ela por 5, e você acredita que ela vai subir para 10. Perfeito, está tudo certo. Se você comprou ela por 5, quando ela vai para 6, você está muito feliz, porque você está ganhando. Agora ela foi para 7, certo? Você está super feliz. Agora, só que ela não vai subir de 5 para 10 em uma linha reta. Ela vai subir para 5, para 6, depois ela vai para 7, depois ela vai voltar para 6, depois ela pode voltar para 7, vai para 6, depois para 7, depois para 8, depois para 7, para 8, depois para 9, 8, 10. Só que essa linha é extremamente aceitável. Isso chama volatilidade. Só que quando você começou, você operou, entrou, ela começou de 5, foi para 6, você está super feliz, está ganhando. Agora foi para 7, você está mais feliz ainda. Só que agora de 7, ela voltou para 6. E nesse momento, muitas vezes, as pessoas que têm pouca experiência, o que eles fazem? Eles falam, não, 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 calma. Melhor ganhar só 1, mas pelo menos já colocar o lucro no bolso. Beleza, então você vende e realmente ganhou esse 1 real. Beleza, até agora tudo certo. Só que quando acontece o contrário, você comprou 5 e está imaginando que vai acontecer para 10. E ela foi para 5, ela foi para 6. Só que agora ela voltou para 5. Aí você fala, não, já vai subir. E aí foi para 4. Você fala, não, não, já vai subir. De 4, ela voltou para 5. Eu falei, ufa, está melhorando. Só que de 5, ela voltou para 4. E de 4, ela foi para 3. Você fala, não, não, não. De 3, já vai voltar para 4 e para 5. E de 3, fui para 2. E você fala, não, não. Já vai voltar, já vai voltar. E de 2, fui para 1. E aí, nesse momento de 1, você não aguenta mais. E nesse momento de 1, você vende e insere a sua posição. E aí, quando você estava certo, você ganha 1. E quando você estava perdendo, você perdeu 4. Por isso que tem uma frase que fala que na bolsa você come igual passarinho e caga igual elefante. Justamente por esse motivo. Pela ganância, euforia, medo que tem o tempo todo. Então, além de você concorrer com players muito maiores que você. Além de você concorrer contra máquinas que têm mil vezes mais capacidade de processamento que você, de operação, você ainda concorre contra você. Contra seus medos, sua euforia, sua ganância. E isso é extremamente complicado. Entende o que eu estou falando? Por isso que adivinhar, especular. Aliás, se você não viu o vídeo que eu falei sobre investidor especulador, veja aqui em cima, esse vídeo, que eu ensino exatamente como, qual o meu ponto de vista, como você realmente se torna rico, como você investe para se tornar rico na bolsa de valores versus especulador. Aliás, se você ainda não segue o meu canal, obviamente se inscreve no canal, comenta aqui se você gostou ou não gostou, se ficou alguma coisa em dúvida, e dá uma curtida se você gostou do canal, para eu saber que realmente esse conteúdo está te ajudando a saber. Esse vídeo eu sei que é um pouquinho complicado, um pouquinho técnico para quem... Técnico não, mas um pouquinho mais complexo, para quem não é do ramo. Eu acho que muitos de vocês vão se perder nele, mas, para quem não entende o que está pensando em fazer, dá para vocês uma visão. De novo, como eu falei, meu objetivo não é roubar a sonha de nenhum de vocês, que quer ser trader, tudo isso. Eu quero que você seja mais consciente de onde você está entrando. Porque muitas vezes no mercado, vende para vocês muitas vezes as ideias, de você se tornar trader, bem sucedido, para você abrir, para você ficar rico com isso. E a realidade, ela é bem, muito diferente que isso. E as pessoas que realmente se tornam bem sucedidos, operando, extremamente pequeno. Uma prova simples, que na lista dos homens mais ricos do mundo, você não vai encontrar nenhum trader, você vai encontrar investidores. Trader, especuladores, é difícil encontrar nessa lista. Beleza? No próximo vídeo, eu vou falar com vocês, no terceiro vídeo desses acertos, eu vou falar com vocês, então, bem, como realmente opera na bolsa. Como realmente se torna rico na bolsa. Qual o jeito. E eu vou falar um pouquinho de como eu construo minha cartela de clientes. E vou dar para vocês algumas dicas como você pode fazer os primeiros passos para começar a investir na bolsa e realmente enriquecer com uma bolsa de valores. Ok? Então, se você gostou do vídeo, curte e nos vamos encontrar no próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau.